E um dos episódios mais aguardados da primeira temporada de The Last of Us já chegou, Left Behind, a DLC do The Last of Us, do primeiro jogo, tivemos a DLC Left Behind, que conta justamente a história da Ellie com a Reilly. Então, como somos grandes apreciadores, aqui nesse jogo inclusive tem... Tem a parte de trás aqui, tem um... Acho que não tem... É, tem aqui ó, Left Behind tá aqui, incluso nesse jogo. Então, pra quem jogou o primeiro jogo e não jogou a expansão, fica a dica aí, joga... Eu não joguei Left Behind. O louco, cara. Não tinha jogado, pra mim foi um espectador assim vendo isso nessa vez, foi bem interessante ver esse episódio. Mas você jogou depois ou não? Eu joguei depois. Porque realmente é muito... É uma história muito legal desse vídeo. Muito legal, sim. Eu também joguei bem... Eu joguei depois que eu joguei no Playstation 3, muito tempo atrás, sabe? Então é uma história que é legal visitar e revisitar. Sim. Não é mesmo? Mas antes... Mas antes você tem que se inscrever nesse canal. Tocar no sininho pra receber notificação de todos os vídeos que caem aqui. Você vai lá no Spotify também, você aponta a câmera aqui, vai lá pro Spotify, se inscreve, segue a gente lá também. Você que tá aí no Spotify, vem aqui pro YouTube e se inscreve aqui. Temos Instagram e TikTok, tudo que a gente falar de The Last of Us aqui. No episódio 7, do Left Behind, aí vai pra lá. É isso aí, então vamos lá. No comecinho vemos Joel sofrendo. Consequência, né? Do ataque lá do... Com aquela facadinha que ele levou. Resto do taco de beisebol, né? É, exatamente. É, um negócio meio estranho o negócio lá. Mas, é... E vemos a Ellie ali num desespero. Tentando cuidar dele, né? E o Joel ainda... Duro e frio ainda. É, ele já tava um pouquinho melhor, né? Você percebeu? Ele já tava um pouco mais de boa ali, né? A DLC começa assim também, né? Pelo que eu lembro... É, começa com essa mesma cena. Dela cuidando dele machucado. Sim, sim. Então é... Exatamente, sim. Foi bem tirado do jogo mesmo. Depois que comecei a jogar, eu até achei. Falei, achei que esse começo não era da DLC. Não, é. Achei que era só um, mas não é da DLC também. Achei bem legal. É, ficou bem parecido assim, né? Bem igualzinho os passos que eles tomaram ali. Sim. Tirando a parte ali da Ellie no... Na zona... No ZQ, né? Como é que fala? Ah, o começo ali dela, né? Na zona segura, na zona de quarentena. Na zona de quarentena, exatamente. Acho que tirando esse comecinho ali, o resto foi tudo muito igualzinho. É, porque não tem isso, né? Não tem dela sendo treinada pela Fedra, que ela vai ser um agente e tal. Não existe isso, né? Isso não existe. Mas, então, fomos apresentados a Riley. Riley. Que foi uma personagem muito legal ali. Eu achei muito legal, uma atriz muito boa, né? Calma, né? O jeito que ela fala. Sim, ela é mais conhecida por Euforia. Euforia. Ela é a Storm Reed, que é a irmã da personagem principal lá, que eu esqueci o nome. Ah, da Zandaya. É, a irmã da Zandaya. A Zandaya, mas da personagem, né? Mas ela já fez as duas temporadas de Euforia, então... Massa, massa. Ela já é bem conhecida da HBO ali, né? Ah, entendeu. Entendeu? Então, inclusive o Pedro Pascal também, ele já fez Game of Thrones. Então, eles ficam reciclando atores ali. É, acho que é um contrato, né? Eles fazem um contrato e a gente fala assim, ah, já é contratado o nosso, vamos trazer pra essa série aqui. Verdade. Quem será que vai estar na segunda temporada, não é mesmo? Temos várias pessoas boas nas outras séries da HBO. Vixe, várias pessoas boas. É verdade? Mas vamos voltar aqui. Vamos voltar. Então, vemos toda essa dinâmica ali de melhores amigas, né? Mas aí, no começo, a gente vê que tem uma química, né? Uma química, né? Um desejo rolando por trás das duas, na verdade. Sim, sim. Não é só de uma ou de outra, é das duas, né? A gente vê um pouquinho mais da Ellie, né? Aqueles olhares ali, né? Exatamente. Às vezes, quando elas chegam perto uma da outra, assim, sem querer, não é mesmo? Sim, sim. E temos uma aventura. Uma aventura. Uma aventura no shopping abandonado. Um shopping abandonado, que é uma coisa pra elas, né? Que nasceram na epidemia já, nesse processo. Nunca tiveram esse contato com o shopping, né? E com tudo que o shopping trazia, né, mano? Divertimento, brinquedo, tudo que tinha dentro. Daí, tivemos algumas situações engraçadas, né? Elas estando ali na frente da Victoria's Secret. Sim, falando que... Como assim as pessoas vão, na hora ali, foram roubar as coisas, né? Roubaram o tênis, mas não roubaram o sabonete. Que depois, no futuro, faz falta, né? Exatamente. O sabonete precisa tomar um banho. Exatamente. E tipo, não roubaram o lingerie, né? Porque não tem necessidade mais daquilo, né, cara? É, não. Exatamente. Então, a gente vê elas passando praticamente pela nossa realidade. Pela nossa realidade, exatamente. Tipo, o que é a nossa prioridade? Nesse próprio começo tem umas cenas que são bem marcantes. Tipo aquele bilhetinho. Volta em cinco minutos. Aham. No cinema ali, né? Era cinema, né? Acho que era a entrada no cinema. Esse bilhete, pra mim, foi desse começo do episódio. Sim. Falei, cinco minutos e nunca mais voltou. Tipo isso, né? Cinco minutos para o fim do mundo. Para o fim do mundo, exatamente. É, então. Não, realmente, tivemos várias sacadinhas legais ali, né? Vários negocinhos legais, assim. E eu fiquei o tempo todo pensando assim, nossa, mas como que ninguém vê esse shopping inteiro aceso do lado de fora? É, então, é meio... Porque tem um papo de vidro em cima, né? Mas parece que tem uns tapumes, né? Em cima, né? Umas madeiras, mesmo nos vidros tampando tudo, assim, parece. Acho que eu não reparei nisso, então. Mas eu fiquei o tempo todo achando que alguém ia entrar ali. Não, eu também ia achar. Eu fiquei assim, mas, cara, mas muita luz pra ninguém ver do lado de fora. Esse bagulho deve estar brilhando a cidade inteira do lado de fora. Porque a cidade inteira fica desligada praticamente ali, né? Tudo no brilho. O cabelo ia passar do lado e ia falar assim, mas o que que tá acontecendo aqui? O que que esse bagulho ia acontecendo? Mas deu certo. É, o importante é que deu certo, no final das contas, né? Mais ou menos. Sim. Mais ou menos. E aí temos a... Essa dinâmica da... Cinco maravilhas do shopping. É, exatamente. Quatro, né? Na verdade, que a escada rolante já chamou a atenção da Réle. E foi muito engraçado. Foi muito engraçado, né? A dinâmica da Bella Rancy fazer essa cena de um negócio que, tipo, ela conhece. Ela, tipo... Né? Muito louco, muito louco. É que nem quando a gente é criança e a gente, sei lá... Tem um negócio diferente, né? É bem isso. É que hoje em dia nem tanto, assim, mas... Quando a gente era criança daí a gente entrava num shopping... Ou não, shopping não. Num prédio que tinha elevador. Elevador, né? Sabe? Aí depois aqueles elevador que era vidro que você conseguia ver. Nossa, panorâmico. É muito louco, né? Vixe, eles tiravam uma pira. Porque... É essa sensação que ela passou, né? Quando ela subiu na escada rolante ali, né? Exatamente. Então foi muito legal. A atuação dela foi sensacional nesse episódio, né? Foi sensacional mesmo. E aí toda a cena lá do carrocéu. Tinha um carrocéu muito bonita, né? Mas a cor ali, aquele amarelão, ficou bonito naquela cena ali. Ficou, ficou bem bonito. E tivemos ali uma briga entre elas praticamente ali, né? Não uma briga, assim. Uma discussão em que a Riley realmente ia embora. Ia embora e ela é um vagalume que... E tem aquele negócio dela explodir lá das bombas também, né? Que ela acha as bombas e ele acha as bombas. Esse é o primeiro momento que deixa ela brava, né? Sim. Depois ela fala que vai embora. É, mas é porque eu acho que a Ellie não entende exatamente o que é um vagalume. O que é ser um vagalume. É o que a Riley, a própria Riley fala pra ela, né? Você não sabe tudo o que tá acontecendo, né? É, nem mesmo a própria Riley deve saber, né? Porque tipo, ela só... É mesmo ela, é verdade. Colocaram ela lá no meio do nada. Ela só tá ali se... Entrando numa nova onda ali, né? E tentando ver o que dá certo. Exatamente. Ela viu que na Fedra, pra ela, não tinha mais caminho, né? É, é uma realidade ali que a gente não vê tanto no jogo ali, né? Como eles são opressores de fato. Exatamente, exatamente. Ficou bem legal, assim, a gente ter um vislumbre, assim, de como é que é a vida de um adolescente no meio dessa pandemia. É, do apocalipse. Exatamente. E aí tivemos um probleminha, né? Um probleminha. Que eu achei muito massa a introdução do Infectado, cara. Eu achei muito louco. Foi tirando aquela... Esse episódio é massa que ele te leva... Ele te dá uma tranquilidade no começo, assim, né? É. Você fica assim, ah, vai assistir um romance gostosinho que a gente vai ver. E de repente ele... Bom, depois que aparece o Infectado, eu fiquei tenso o episódio inteiro. Eu falei assim, mano, uma hora ele vai pular em cima dela. É, com certeza. Uma hora ele vai pular. Eu só tava aguardando. Só fica esperando ele pular em cima dela. Ah, é porque você não sabia, né? Ah, pode crer, pode crer. Eu não sabia, eu não tinha visto. Eu não tinha jogado Left Behind. No jogo são vários, né? No jogo é um monte de Infectado que corre atrás. Mas, assim, ali só precisou de um, né? Não precisa de Marquinhos, se fosse um monte... Então, é o que a gente fala, né? O jogo, você toma um tirinho, um bagulho e você não morre. Ali a mordida já era, né, cara? Com um monte correndo atrás ainda, já era. Então um só foi o suficiente. É, e era um Infectado ali que tava preso na parede. Ele já fazia muito tempo que ele tava ali, né? Exatamente. É, bem legal. Os caras mataram o resto, mas um ficou preso ali ainda e ficou sobrou, né? E eu achei muito massa, achei muito massa. É, e aí elas são mordidas. São mordidas. Depois de uma pequena batalha ali. E aí eu acho que tem a cena mais expressiva de atuação da Bela Ramsey, né? Que é quando ela dá aquele grito bem visceral ali, assim. Foi mordida, né? É, é verdade. Ela grita lá e ela fica puta e começa a bater nas coisas. Então, assim, é uma atuação, assim, que é o que a gente gosta de ver. Exatamente. Não é mesmo? Que é aquele overact ali que às vezes precisa. E aí ela mandou muito bem nessa cena. Mandou bem, mandou bem, mandou bem. E agora a gente vai ver o que vai acontecer, né? É, daí volta pra ela com o Joe, né? E ela tentando desesperadamente achar um jeito de ajudar ele. Tem aquela costura lá. E a conexão final deles ali, né? É. Tem a conexão final deles ali do Joe, aceitando ela mesmo como filha, vamos dizer assim, né? Como protetor, é uma pessoa que ele protege e ela protege ele e é os dois ali até o final, né? Exatamente. Então eu acho que foi uma adaptação muito boa. Muito boa. Da DLC, né? Da DLC. Acho que muita gente tava também aguardando essa... Sim, era um episódio desesperado, né? É. Porque fala muito desse... Dá um peso a mais na personagem. Dá um peso a mais na história da Ellie também, né? Porque não é só uma menina que não consegue morrer. Não consegue morrer, não. Que não consegue ser infectada. Mas assim, tem toda uma trajetória. Ela viveu uma história pra chegar até onde ela tá agora, né, mano? Exatamente. Igual ela fala, né? Eu já perdi muita gente e muita gente já me deixou. Então ela tem uma história pra trás ali. Exatamente. Inclusive ela fala que ela não foi... Quando ela mata o primeiro cara, depois ela fala, né? Ele não foi a primeira pessoa que eu matei. Com certeza deve ter sido a Riley, né? Provavelmente. Mas veremos no próximo episódio, provavelmente, como que vai terminar. Na DLC não mostra, né? Na DLC não mostra. E eu acho que vai terminar assim mesmo, velho. Eu também acho que não vai mostrar. Eu acho que não vai mostrar nada, não. Acho que já vai direto pro episódio. Tipo assim, fica aí, ó. Porque é isso aí. Você sabe o que aconteceu? Sim. A Ellie tá viva, continua andando, a Riley virou um infectado e morreu. E aí ele contou, eu já matei outra pessoa antes de matar essa. Então ligue os pontos. Ligue os pontos. Você vai saber o que aconteceu. A gente não precisa ver ela matando a Riley e tal, essas coisas. Exatamente. Mas é isso, um episódio muito bom. Aqui no MDB tá um pouco menor a nota. 7.5 de 10. Por que será? Por que será? Por que será? Novamente, novamente, uma questão aí de homofobia, não é mesmo? É, com certeza, com certeza, a nota tá baixa por causa disso. Porque muitos nerdolas provavelmente não sabiam que a Ellie é lésbica, né? Provavelmente não jogaram o jogo. Nossa, segunda temporada vai arrepiar as almas de vocês. Meu Deus. O coraçãozinho vai doer. Vai doer, nossa. Já tô adiantando já, hein? Tô adiantando, verdade. É, mano, eu acho meio besta da nota pra um negócio que tá fantástico. Cinematograficamente falando, o bagulho é fantástico. Fantástico. Fantástico, agora porque a conta... Meu, é... Não vou falar mais disso. Eu acho que a gente não precisa falar disso. É, não precisa. Afinal das contas, é uma coisa que pra gente é relevante, pra você também deveria ser. É relevante para a história, mas não pra questão social, não é mesmo? Então, nota aí pra... Deu 7 ali, mas eu vou dar 10. Eu vou dar 10 também. Porque, assim, é uma história que tá sendo contada de fãs para fãs. De fãs para fãs, é, cara. The Last of Us tá espetacular mesmo a adaptação. Não tem muita ação mesmo. Isso é The Last of Us, sabe? E é isso que a gente quer ver, é isso que a gente tá vendo. Com muito carinho. Agora os dois últimos episódios é... Pauleiro, eu acho agora, né? Os dois últimos vai ser mais... Agora vai ser a Ellen. Acho que vai ser o que todo mundo que não jogou o jogo quer ver desde o começo, assim, mas... É, que é tiro porrada e bomba ali. É, vai ser mais isso, assim, né? É. Mas é isso aí, então. Se você gostou ou não gostou. Gostou ou não gostou, deixa o seu like. Faça comentários aí sobre o episódio. Será que aquele cara voltará? Vai lá ou... Acho que não. Ficou triste. Ficou triste, né? Faça comentários aí sobre o episódio e deixe seu like e se inscreve no canal aí, tá? Temos Spotify também. Você que tá aí no Spotify e não tem como deixar comentário, não tem como deixar nada, mas vem aqui no YouTube e deixa o seu comentário. É só apontar a câmera aqui, tá, gente? Pra ir lá no Spotify. Temos Instagram, TikTok, tudo que a gente falou aqui de The Last of Us. Vai pra lá. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Falou. Falou. Falou.